Vamos lá, seguindo o helicóptero da Recuar TV, tem imagens aéreas da capital, comandante Juan, bom dia, onde você tá? Olha Bruno Peruca, bom dia a você, bom dia a todos, a gente sobrevoa agora a região do Brás, mais especificamente na rua Oriente, aqui bem próxima à antiga feirinha da madrugada do Brás, que aliás ela só está mudando de local, viu Peruca? A gente viu vários dias seguidos os vendedores tentando achar um local aí para poder vender os seus produtos no meio da rua, o grande risco aí é claro de serem atropelados, também lembrando que tem o risco é claro também de serem contaminados, a gente vê aí que os carros vão passando no meio das pessoas e quando vem a aproximação, por exemplo, da polícia militar ou da guarda, viu Bruno Peruca, eles mudam simplesmente de rua, vão trocando os pontos, por enquanto neste momento eles estão aqui na rua Oriente, bem na região do Brás, próximo também à Avenida do Estado, viu Bruno Peruca?